Olá, olá, olá! Estamos começando uma nova lição e um novo trimestre com um novo tema. Adeus para o livro de Tiago e seja muito bem-vindo o tema O Sábado. Nós vamos conversar ao longo de três meses sobre esse tema muito importante que é o sábado. Bom, olha só, eu imagino que dentre vocês que estão sempre me assistindo, nós temos basicamente três públicos. Um público que estudou na Bíblia e chegou à conclusão de que o sábado era um dia correto de guarda, ok? Tem um outro público, que é uma galera que já nasceu pai e mãe adventista, vai à igreja no sábado, concorda com isso, mas não tem assim aquela base bíblica do porquê que guarda o sábado. E eu acredito que nós temos aqui um terceiro público, alguns amigos e amigas que gostam de estudar a Bíblia, que nos seguem, que necessariamente não fazem parte da igreja adventista, mas estão estudando a Bíblia. E isso para você vai ser muito interessante, porque o sábado para a igreja adventista e sétimo dia, que é uma igreja que tem inclusive no seu próprio nome esta verdade, é importante você que está se aproximando da igreja adventista entender por que o sábado ele é importante. Veja, biblicamente esse assunto ele é muito bem explicado, ele é muito bem embasado, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar ao longo do trimestre, beleza? Olha só, na lição de hoje a ideia principal é assim, olha, o sábado ele faz parte da semana de criação. Quando a gente olha para a gente, capítulo 1, capítulo 2, a gente tem o próprio Deus criando todo esse mundo, e no sétimo dia ele cria, ele descansa no dia do sábado. Você começa a entender por que que não acreditar na semana da criação é complicado para um cristão? Vamos lá, quando você não acredita na semana da criação, você joga por terra. Sábado você joga por terra, a família você joga por terra, a ideia de homem e de mulher, você coloca por terra uma série de verdades, e isso é muito complicado. Ei, eu tenho um chamado para você, vamos entender o sábado, mas vamos entender esses princípios extremamente profundos que nós vamos discutir ao longo do trimestre. E um deles é de que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, sim, eles aconteceram, são verdade, nós viemos das mãos de Deus e não de uma evolução. Beleza? Amanhã a gente continua, grande abraço! Tchau, tchau!